Galera, até agora eu tô me recuperando. Tô me recuperando aqui porque eu fiz uma luta com o Herbert Sanzi, véi. Vou falar um negócio pra você. O bicho é o trator. O bicho é muito forte, cara. É um absurdo. Vamos comentar aqui agora essa luta pra vocês verem que foi top demais e foi uma experiência espetacular. Bora comentar estranho aí, Edu. Mas sim, galera. Vamos começar ali o rolo ali. Eu já tava pensando o que eu ia fazer da minha vida ali, né, cara. Falei assim, não. Eu vou manter-me firme, né, pra ele achar. Mas de repente, veio uma brisa na minha cabeça e eu falei, vou derrubar o menino da treta. E já dei ali uma canelada nele ali. É uma raspagem que eu faço muito de meia ali, cara. E o bicho deu uma envercada. Mas o bicho bate e volta. E eu ia pegar as costas dele no brimbolo. Mano, só que foi impressionante porque, olha isso. Eu dei o brimbolo nele. Na hora que eu girei pra poder pegar as costas dele, mano, ele defendeu no ar. Mas lá, você pode ver que na hora que eu giro, ele vai e tira a perna. Então ele tira todo o raio de ação que eu ia pras costas dele. Não é doido, mano. E continua ali, ó. Já caiu ali e meio. Eu vou tentar me repor ali. Eita, lasquei. E já passou. E meu Deus do céu. E ativa o moto Socorro Deus agora. E já pegou as costas. Mas, você tem que ficar ali pleno. Você tem que fingir que tá tudo bem. Mas por dentro, meu filho, o pulmão já tá começando a gritar. Mas você tá tranquilo, né, mano. Ali, ó. E ele já tentou girar. E a dele é um brimbolo pra defender. Ele matou ali, ó. Beleza. Já caiu tentando jogar um pouco pra 50 pra me defender. Mas, como ele não veio, ele já tentou repor. E tenta repor a guarda. E tentou dar-lhe um revestel esvoador. E eu consegui matar ali na meio. Beleza. Agora tentando girar pras costas ali, ó. Entrou. Uma posição também que eu passei muito bem também. Ele já se defendeu. Ele já deu uma olhadinha pro meu pé ali. E eu falei assim, lascou-se. Três meses sem jogar bola. Mas ele não foi no pé, não. Olha lá. E eu tentei girar. Ó. E eu já subi ali, né. Beleza. Já subi ali. Aí eu falei assim, e agora? O que que eu faço? O que será da minha vida agora, mano? E o Herbert ali só pensando. Eu falei assim, meu Deus do céu. Onde que eu fui socar meu fusca, velho? Olha ali, ó. Agora, trabalhando ali de boa na lagoa. Totalmente ali, né, cara. Solto, né, mano. Solto. Mas o cara, velho. Mano, o cara parece que tá rolando com um tronco de madeira, velho. Não tinha como fazer pegada no cara. Você tá... E a dele um... Na hora que eu ia subir na 50 ali, ele deu só um tronco ali, meu quadril já só falta o lugar, já. Agora ali, ó. Mano. Essa hora ele puxa aí. Eu tento me defender ao máximo que eu posso, mas não tem jeito. Já pegou as costas. Já pegou as costas ali. E agora eu vou tentar tirar o gancho dele pra tentar livrar pelo menos o estrangulamento, né, mano. Porque deu, meu Deus do céu. Você pega ali e já era. Agora ali, pegou as costas. Deu um mata-leão ali. Tava no queixo, entortando já o parabrisa tudo. Mas eu tava fingindo que não tava pegando. Eu tava assim, né, tá de boa, eu fico aqui o dia inteiro. Mano. Mas a minha cabeça já tava igual uma panela de pressão, assim, ó. Mas, mano, o segredo é ficar pleno. O segredo é você fingir que não tá pegando. E eu ia levantar com o menino da teta ali agora, hein, mano. Eu ia levantar. Eu falei assim, eu vou levantar com o menino da teta aqui, rapaz. Ó, mas ele faz uma postura e já cai ali. E, ó, e eu tento sair ao máximo que eu posso ali. Tento sair. Vou tentando, tava tentando livrar o pé. Mano, mas olha o tamanho do pé do menino da teta. Me explica como é que arranca esse pé dali. Hã? Meu filho, foi esse pé aí que afundou o Titanic. Não foi um iceberg, não. Ó. E eu tentando girar. E agora ele já batou a lapela ali, mano. Eu tentei tirar ali, ó, cara. Segurar o cotovelo dele. Mano, mas é muita força, velho. É muita força. E essa hora aí, mano, ao invés de eu voltar em si, eu voltei e foi em dó. Eu voltei desregulado, velho. Aí ele veio ali e tirou, ó, daí eu já levantei ali e falei assim, agora, menino da teta, segura o rojão agora que o boi bandido vai pra cima, velho. Ó, mas ele não se intimida, não. Eita lasqueiro, mano. Eu pensei que agora ia ser o auge do meu rolo, que eu falei assim, agora ele não passa nem a pau. Meu filho de Deus. Ele colocou o nome da minha guarda de Ebert Santos, Avenida Ebert Santos. Que o bicho passou, que eu nem vi. Agora ali, ó, matando... Eu ia supinar ele, galera. Sem zoeira. Eu falei assim, mano, eu vou supinar pra tentar repor. Só que a primeira que eu dei, eu já desisti. Falei, não, eu vou gastar minha força à toa aqui. Vou mexer com isso não, porque não vai dar certo. Agora ali, ó, ele vai tentar pegar ali a Kimura Invertida, né? Mas eu vou de quatro apoio e tento me defender. E tento me encolher ao máximo, mas ele já buscou minha perna ali, né, cara? Já grampiou ali e já vai me puxando pras costas de novo. E eu ali, só rezando. Só pedindo pra Deus ali pra me ajudar. Pra dar ali uma luz. Falei assim, Deus, manda uma luz. E eu dá ali um brimbolo ali e já caí na meia, né, cara? Já caí na meia ali. Mas essa parte foi muito engraçada, galera. Mano, fica vendo. Eu acho que é agora que eu vou tentar dar a mão de vaca dele. Mano, mas parecia que eu tava dando a mão de vaca. Sabe quando você pega um pedaço de madeira assim, ó? Mano, quase que atacando a mão de vaca nele, ele pegou a mão de vaca em mim. Você tá doido, nem envergou. Você pode ver que ele não muda nenhum semblante. Olha lá, agora, ó. Pode ver que ele fez a pegada. Olha lá, eu tentei atacar, ele só dá uma envergadinha ali, mas... Eu acho que ele falou assim, mano, é piada. Aí eu falei assim, o quê? Fala três minutos aí, você tá doido. Ele tá aqui três dias rolando. E ele nem suou, né, mas pode ver. Olha aí que o bicho tá nem cansado, não. E olha aí, ó, de boa, fazendo a pegada e já joga o menino da teta pra cima ali. E já vou, ó, parte pras costas. Vai pras costas ali, ó. Grudo pra cima e vou subindo ao máximo, tentando pegar as costas dele. Mas ele cai ali de 50 e dali não sai mais nem a pau. Ó, agora lascou o rolê pra mim. Ó, e agora ali, tentando buscar ali, já me travou. Muito forte. Vai subir e agora vai acabar o tempo ali. Mano, que experiência top, velho. Se eu rolar com um cara de alto nível assim, vários momentos que eu percebi que eu errei ali, que ele passou direto, porque quis, né. Mas, mano, top demais. Agradecer ao Hebert aí pelo carinho da recepção. É top, mano. Show. Mano, falar um negócio pra vocês, velho. Aquele estrangulamento que ele me deu lá, quase que desliga o disjuntor, hein, mano. É doida, pai. É muita força. Todo o movimento que eu fazia, ele tava 10 passos na minha frente. Mas, eu acho que eu representei um pouco, né, galera. Não dei muito mole. Segurei o bicho ali, o máximo que eu pude. Ai, meu Deus do céu. O que que eu não faço por vocês, hein, galera. E, mano, quero agradecer de coração, hein, o Hebert, que se propôs aí a gravar essa entrevista. Ele tinha compromisso depois do treino, mas ele ficou lá pra gravar e fez o rola comigo, na maior gentileza. Foi top, galera. Foi top. Ele está muito confiante aí. Falou assim que esse ano e o ano que vem, mano, esquece. Ninguém ganha dele. Vamos ver, né, cara. Porque o bicho tá preparado, tá treinando, tá focado. Tá mudando. Tá mudando. Mas, galera, também queria agradecer a Shiroi Oficial, velho. A Shiroi que, graças a eles, isso foi possível. A gente foi lá na academia dele. Então, cara, vai lá no Instagram da Shiroi. Segue eles lá pra vocês apanhar o canal, porque essa foi só a primeira academia que a gente vai. Já estamos conversando com o próximo Grucutu, hein, mano. Em breve, eu vou revelar pra vocês quem que é. E eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, mano. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai lá no Instagram da Shiroi, segue eles. Dá uma olhada nas promoções lá, que só tem coisa top. São mais de 30 anos no mercado, galera. Então, os caras são sinistros. Dá uma conferida dos links que estão aqui embaixo também na descrição, que estão tudo top demais. E deixa no comentário aí, o que você achou desse rolo? Deu uns berimbolo ali? Cara, mas o cara, tudo que eu fazia, defendia e tal, tava complicado demais pra mim ali. Foi só sobreviver mesmo. Deixa no comentário aí o que você achou e quem que você quer que eu vou visitar agora. Deixa no comentário aí que eu vou separar e vou anotar aí, mano. Quem sabe, né? Mas sim, galera. Obrigado a todos aí de coração. Tamo junto e fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.